Hello videos, my name is Yuri Seguin Mano, isso talvez não seja um clickbait Eu não queria realmente estar fazendo esse vídeo aqui, moleque Mas o negócio é sério, moleque Muito sério Tem muita gente me perguntando Mano, Yuri, cadê os vídeos? Yuri, você parou com os vídeos? Yuri, o que que tá acontecendo? Meu Deus, você foi hackeado? O que que aconteceu? Não, calma, relaxa aí, mano Eu não fui hackeado Nunca vou ser hackeado Também eu não tenho existido os vídeos, mano Eu não parei de gravar Na verdade, eu já tenho um vídeo gravado Só falta postar Ai, Yuri, por que você não posta, então? É porque não estou conseguindo acessar a minha conta? Ha, ha, ha Não, eu não perdi a minha conta Eu não fui hackeado nem nada Sem a senha da minha conta O problema, mano É que quando eu vou fazer o log na minha conta, né Pede a senha Aí depois pede um código aí Que eu não sei que código é esse, mano Não tenho salvo esse código E é por isso que eu não estou conseguindo postar vídeo, mano É por isso, tá ligado? Tô me agoniando aqui, mano Já vai fazer três semanas que eu tô assim Tendo recuperar minha conta E eu não estou conseguindo recuperar minha conta Pra poder postar vídeo Vai dar três semanas já, mano Tô quase me dando tiro Não se preocupe que eu não perdi o canal O canal tá seguro Só que o problema, mano É que o Google Os caras lá do Gmail, mano Não conseguem verificar se essa conta é minha Tipo Como assim a conta não é minha, mano? Eu já mandei, já preenchi vários formulários E eu tô sempre recebendo a resposta assim Infelizmente, com base nas informações que você forneceu Não conseguimos validar Se você é o proprietário da conta Eu tô sempre recebendo a mesma resposta de sempre Eles não conseguem confirmar se eu sou o mesmo dono da minha conta Tipo Mano 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 Não Já entrei com contato com suporte Já fui no fórum do Google E até agora nada Eu não desisti nem nada Eu não ia fazer esse vídeo, né? Mas eu tô de boa Porque eu pensava que ia... Se eu fizesse um vídeo assim Eu pensava que eu ia tentar hackear Se você tentar hackear o canal não vai dar certo Porque você tem que ter a senha Aí depois vai ter que ter um código secreto aí, mano Só eu sei a senha no meu canal Não dá pra acessar o canal sem a senha E sem o código Se você aí que tem canal no YouTube Ou você que faz log pelo seu Gmail, mano A maioria das pessoas faz log da verificação de duas etapas Chega um SMS pra você Um códigozinho Aí você confirma lá na conta Eu não tô mais recebendo esse código Tem gente que é só apertar o sim lá no celular Ou apertar o número Só que, mano, não parou de receber do nada Esses códigos parados e vêm pra mim, mano Então, tipo Eu não parei de fazer vídeo Na verdade tem uns 7, 8 vídeos gravados já Pronto pra ser postado Eu ainda tenho fé que eu vou voltar com o canal sim, mano Que é um milhão e meio Eu não posso simplesmente parar com aquele canal Mas seguinte Por via das dúvidas Tipo, se eu não recuperar mesmo essa conta Eu não sei o que vou fazer Mentira, mano Eu vou continuar nesse canal aqui Fazer vídeos normais E vou fazer crescer esse canal Simples, difícil Então, mano, não se preocupe aí Perdendo ou não o canal Eu ainda vou continuar gravando vídeos Se eu não recuperar aquele canal lá Eu vou fazer de tudo Pra crescer esse canal aqui, mano Tem um verbo Pouca gente vai ver esse vídeo Porque esse canal aqui Não tem muito alcance Que nem aquele outro canal Porque aquele canal já tem um milhão e meio de inscritos Esse aqui só tem 80 mil É bem pouquinho Comparado a um milhão Vamos torcer pra que eu recupere a conta logo E já vai ter vários vídeos, mano Vai ser um vídeo que vocês tanto pedem no canal Já tá gravado E eu também quero pedir ajuda Se alguém aí trabalha no Google Se alguém aí trabalha no Gmail Nas paradas do YouTube, mano Pra me ajudar Pra me tentar recuperar minha conta Realmente é isso aí Infelizmente estamos na situação chata Eu acho que ainda vou conseguir recuperar minha conta E mano Quando a gente voltar Mano, eu vou voltar com tudo Qualquer coisa Vou avisar lá no Instagram É isso aí Então tá tirado as dúvidas aí do pessoal Qualquer coisa Eu vou responder nos comentários Ou lá nas minhas redes sociais Lembrando que eu não vou desistir do canal Em nada, tá ligado? Continuar aqui com esse canal Bota o fé na Yuri Gang A gente cresce de novo Pega um milhão de inscritos de novo Mano, tenho muito vídeo Tenho muita ideia de vídeo Não vai ser agora que eu vou parar Tão cedo, beleza? Até a próxima Espero que seja no outro canal, né? Adiós!